Eletroeletrônicos, eletrodomésticos, brinquedos, roupa, mercearia, o que mais? Tudo, quase tudo por muito pouco. É comercial smart, tudo que tem aqui na loja vem de onde, Luciano? Vem de leilões, da Receita Federal, de seguradoras, a gente arremata esses lotes, por isso esses preços imbatíveis. Então você tem que correr, porque você tá vendo uma mercadoria aí que pode acabar a qualquer momento, que é o que tem aqui, você não compra mais, é o que vem do leilão. Acabou o lote, acabou. Legal, vamos começar de? Esteira elétrica, compacta sandal, 690 reais, detalhe, em 4 pagamentos. 690 em 4 vezes. Sem acréscimo. Tá, mais? Mais, antena Sky, já com o decodificador, a 245 também em 4 sem acréscimo. Detalhe, mais de 100 reais abaixo do preço tabelado de mercado. Você faz pesquisa? Você pesquisa tudo direitinho? O caso da antena, por exemplo, é um preço tabelado pela própria Sky no mercado inteiro, mas como nós arrematamos o lote, nós temos condição de vender 150 reais abaixo da tabela de mercado. Ótimo, então você vai economizar. Agora, fax da marca Sharp, esse é o X44. O X44 em 249, duas vezes sem acréscimo também. R$ 249 em duas vezes sem juros. E o fax, o X66, também da Sharp. Também com acessórios a mais do que o 44, a R$ 289 também em dois pagamentos sem acréscimo. Em duas vezes sem juros. Você quer mais? Então corre pra cá, a loja tá cheinha. E ó, é o tipo de loja que você tem que entrar, fuçar, quanto mais você fuçar, mais você vai achar e mais vai economizar, não é isso? Exatamente. Abrindo a Guilherme Cot, em 1997, na Vila Maria, de segunda a sábado, das 8h30 até às 8h da noite. Telefone? 6954-8381. 6954-8381, comercial Smart. Vem. Vem pra cá.